Fala, fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos aqui quem vos fala é Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje é sexta-feira dia 22 de julho de 2022, vamos juntos conferir mais este grande modelo Então já pega aquele cafezinho, aquele cuscuz com queijo e vem conferir comigo mais esta grande máquina Que é este Marco Polo Paradiso 1200, veículo da geração 6, muito bem alinhado por sinal Carrão ano e modelo 2008, sobre chassi é o Mercedes-Benz O500R na versão 4x2 Um veículo aqui que tem conforto, potência e um design muito bonito Carrão muito bem ajustado, pintura nova, aparentemente pintura muito sólida, prata, cor bem bonita Fácil de colocar a pintura da sua empresa O veículo possui ar-condicionado, janelas coladas, muito bem alinhado Carrão com rodas de ferro, parte dianteira também muito original Como vocês podem ver, com retrovisores originais, parte aí do farol, parte de para-choque, tudo muito bem alinhado O veículo já com placa vermelha de aluguel, trabalhando no turismo Outra foto pegando do lado direito da porta de entrada Vem com os bagageiros bem grandes, espaços aí muito bons para quem queira trabalhar no turismo Este aqui é um carro que tem conforto e com certeza vai te atender muito bem Carrão muito bem ajustado, vocês podem ver na parte interna também O veículo possui 46 lugares, parte de tapeçaria toda impecável Todos os lugares com cinto de segurança, porta-pacote, tudo nas cortinas também Lá o fundo possui banheiro, carrão aqui alinhado, parte de piso, parte de teto Ar-condicionado funcionando em perfeitas condições Veículo documentado, só você pegar e colocar no trecho Então vamos conferir agora o preço O preço desta grande máquina que é de R$ 159.900 O veículo está lá em Fortaleza, no Ceará Quem quiser entrar em contato é só você clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo Para você falar diretamente com o anunciante deste veículo Sempre ressaltando também que o nosso canal não possui qualquer vínculo com o anunciante do modelo É bom sempre avisar, porque as vezes o pessoal acha que a gente tem estoque de veículos E a intenção do canal não é essa É só trazer essas grandes máquinas Para vocês ficarem por dentro dos preços destes modelos rodoviários do nosso Brasil Então se você curtiu, deixa aquele joinha para a gente Compartilhe o nosso conteúdo Seu comentário também é muito importante Comente aqui abaixo Sempre na medida do possível Estou aqui respondendo Confesso que não consigo responder a todos no tempo hábil Mas sempre quando eu consigo, respondo Beleza? Então é isso, mais essa venda de máquina Um Paradiso 1216 Veículo, ano 2008 Sobchassi é o Mercedes O500 É um veículo aqui com muito mecânica robusta, fácil E com certeza tem mão de obra aí para fazer a manutenção abundantemente aqui neste nosso Brasil Beleza? Um forte abraço Fiquem todos com Deus Um excelente sexta-feira Um excelente final de semana E até a próxima oportunidade Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri